Da manhã da Jovem Pan, no Rio de Janeiro, minha gente, o futuro presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um evento e falou sobre as expectativas para os próximos dias, para quando ele passar a ocupar a presidência da maior corte do país. Os detalhes chegam na reportagem do Rodrigo Viga. O aprofundamento e o aperfeiçoamento da segurança jurídica no país vai ser uma das barcas do novo e futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele participou nessa segunda-feira de um fórum de seguros aqui no Rio de Janeiro e disse que essa vai ser uma das suas prioridades, o aperfeiçoamento da segurança jurídica no país. Segundo ele, isso é fundamental para a estabilidade e para a atração de investimentos que vão se traduzir em crescimento, desenvolvimento sustentável, geração de emprego e de renda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, assume o comando da Corte Suprema ainda esta semana, na vaga que era ocupada por Rosa Weber. Barroso disse nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que a própria reforma tributária vai ajudar a haver mais estabilidade jurídica e diminuir um pouco a insegurança. Afinal de contas, lembrou ele, há sempre cadáveres, esqueletos que saem do armário. Além disso, ele destacou que no país ainda há muito litígio trabalhista. São mais de 5 milhões de ações tramitando pelo Poder Judiciário. Outra insegurança jurídica, segundo Roberto Barroso, tem sido as dramáticas e complexas disputas em torno da área da saúde. Segundo ele, uma das mais difíceis de serem resolvidas. O ministro demonstrou ainda preocupação com outros temas, como o combate à violência, à criminalidade e à desigualdade social. Mas para dizer uma frase, a minha principal preocupação é o aprimoramento do sistema de justiça. Segurança jurídica? Segurança jurídica, segurança democrática e segurança humana, que é enfrentar a pobreza, enfrentar as desigualdades injustas, enfrentar o crime organizado também. Há muitos capítulos que nós precisamos colocar energia. A posse do ministro Luiz Roberto Barroso, como novo presidente do STF, está programada para a próxima quinta-feira em grande cerimônia em Brasília. Do Rio, Rodrigo Fiogra.